Eles eram muito pequenininhos, né? Até quando a Vivi lembrou da coreografia, falou Nossa, era tão difícil a coreografia, agora eu vejo tão bobinha É, era o da mãe deles Era o da mãe deles Mas olhando assim pra nossa cidade aí, era difícil, era legal Vocês lembram quando a gente chegou lá, quando vocês fizeram a música a primeira vez com o clima e bateu palma? É Com os bailarinos de lá Na boa noite a luz tá indo, manhã de domingo já vai começar Mas onde é dança a gente não se cansa, é contagiante, não dá pra parar Enquanto a música é bem diversão, nós vamos dançando pra sentir pra trás As formas, o fone, a festa é serona demais Muita gente tá chegando em todo lugar, cai, cura, tramo, entendo e já vai começar Eu percebi que toda vez que a gente ouve uma música Qualquer música que seja nossa, velha, nova Em qualquer rádio, a gente fica super feliz, né? É bom Pelo que eu lembro, mais ou menos assim É que falavam pra gente, ó, tá tocando, tá a música Legal, mas a gente mesmo não escutava Nossa, o dia que escutou, né? Porque provou pra gente, ah, muito bom Acho que foi muito bom A gente não se cansa, a gente não se cansa, é contagiante, não dá pra parar Enquanto a música é bem diversão, nós vamos dançando pra sentir pra trás Ao som dessa fone, a festa chorou E dança o bobojão com a Mariazinha Dança o Chico Bento e a Maria Chiquinha A dona Aracique não perde uma dança O vasilho bebe todas, mas não perde a elegância E entregaram o prêmio ao meu casal Tomaram o prazer, que é um sujeito legal Nem acreditei quando ele falou Adivinha que foi que ganhou Chapa da noite, a lua está indo Manhã de domingo, já vai começar Mas onde é dança, a gente não se cansa É contagiante, não dá pra parar Enquanto a música é bem diversão Nós vamos dançando pra sentir pra trás Ao som dessa fone, a festa chorou Vem, o padre, a família e o policial Não tem raça e nem boa, todo mundo é igual O amor está presente em cada coração Que a felicidade é a nossa direção Ninguém quer ouvir que o baile acabou Seu dia nasceu, meu sol raiou Enquanto a música estiver no ar A gente não se cansa de dançar Chapa da noite, a luz está indo Manhã de domingo, já vai começar Mas onde é dança, a gente não se cansa É contagiante, não dá pra parar Enquanto a música é bem diversão Nós vamos dançando pra sentir pra trás Ao som dessa fone, a festa chorou Boa noite Lua noite Com alegria e emoção e as mãos acima E isso sempre acontece, até com meu pai e meu tio Esses dias, nossa, ela cantando uma música A gente estava andando no Edeste e a música estava super alta E estava em um lugar meio abafado, como um ginásio, mas não era ginásio E ao vivo, né, todo mundo lá, estava todo mundo gritando E eles não param de gritar, né Um monte de gente, todo mundo gritando, acho que eles não perceberam Porque eu fiquei assim fingindo que estava cantando Ela só fez o começo e o fim Ela continuou, mas deu só o finalzinho do Edeste Essa já é a segunda vez que a gente erra, porque uma vez foi ele, outra vez fui eu Foi o primeiro show depois da série, então ficou um tempo sem fazer o show, né Um mês, né A gente ficou um mês, porque a gente foi gravando disco e depois a gente viajou para a série E aí, apagou a minha cabeça, a Sani virou para mim Aí eu virei e falei uma palavra para a outra Sim, eu continuo E aí, apagou a minha cabeça, a Sani virou para mim A, B, C, D, 1 e 2, 3 A, B, C, D, 1 e 2, 3 Lá, lá, e, lá, lá, cá Bá, lá, 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 cá Bá, lá, 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 lá Hei, ei, ei, ei O disco que a gente está gravando deve sair mais ou menos em setembro. A gente fez a capa do disco ontem. E a capa é super sensativa, né? E tem 14 músicas muito legais. A gente adorou esse disco. Pra gente é sempre assim, né? Cada vez a gente gosta mais. Por exemplo, esse a gente gostou muito mais do que o outro. O outro a gente gostou muito mais do que o outro, né? É evolução. E a gente gosta muito. A gente está gostando muito desse disco novo. Espero que todo mundo goste como a gente gostou, né? Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós A gente gosta muito mais do que a gente gostou, né? E ó seremos, né? Legenda Adriana Zanotto